Quem estiver assistindo, não assistiu o filme do Homem-Aranha, assista, talvez seja o melhor filme do ano, se não da década, e é que a década começou agora, e para promover o filme do Homem-Aranha em Santos, um Homem-Aranha rapeleiro, está aqui a fotinho dele, desceu de rapel para promover o cinema no mesmo prédio, parece que está no Cine Roxy lá em Santos, para ele promover o filme, o que você acha de utilizar a escalada para a promoção desses filmes de super-herói, que tem um apelo com o público jovem bastante grande? É, ele não está nem usando a escalada, ele está usando os poderes do Homem-Aranha, ninguém está falando assim, sabe se o cara é escalador mesmo ou não, então assim, eu acho que para a escalada não influencia nada não, é um marketing tremendo, né? Sim, é um marketing tremendo, eu acho que ao utilizar a escalada, você introduz as crianças que já ligam a imagem do Homem-Aranha escalar como uma coisa divertida, e eles provavelmente vão procurar saber mais sobre o esporte, né, sobre o esporte. Ah, a Lúcia Conrado finalmente resolveu assistir a gente, depois de vários, depois de ter sumido, né, muito obrigado para você, Lúcia, boa noite para você também. E as pessoas falam, ah, que legal, dá para eu tentar simular ser um Homem-Aranha e procura alguma academia, algum clube de escalada, eu pelo menos acredito nisso, que é um bom cartão postal do esporte. É, eu acho que assim, o Homem-Aranha é o herói de todo escalador, né, todo escalador gostaria de ser o Homem-Aranha, mas eu não sei se o público liga o Homem-Aranha com escalada, eu acho que não, é mais a coisa de superpoder mesmo e tudo. Enfim, não vi, eu estou ansioso para ver o filme ainda, mas não vi, né, os ingressos estão, o pessoal está saindo da tapa para conseguir os ingressos. Eu adorei o filme, entendeu? Eu não vou nem comentar nada, porque qualquer comentário é um spoiler. E aconselho a todo mundo que quer assistir o filme, assistir o mais rápido possível, porque os spoilers estão por aí e é capaz de se deparar. Estão fervilhando, eu estou evitando o Instagram. Estão fervilhando, só dois conselhos. Estão fervilhando, só dois conselhos.